A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta quinta-feira aqui em Brisbane, na Austrália, para a nona edição do G20. O grupo é formado pelas 19 economias mais ricas do mundo e a União Europeia. Neste encontro, os líderes vão discutir estratégias para acelerar o crescimento econômico e gerar empregos. A meta é, entre os países do G20, atingir um crescimento de 2 trilhões de dólares até 2018. Para chegar a esse objetivo, uma proposta vai ser discutida pelos chefes de Estado e de governo aqui na Austrália. É a criação de um centro internacional de infraestrutura. O centro vai receber e classificar os projetos como viáveis e seguros a curto, médio e longo prazo. E também vai buscar investidores, principalmente privados, para financiar essas iniciativas. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia.